Olá, tô aqui mais uma vez. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu gostei, tá? Compartilhem esse vídeo com alguém pra fazer uma reflexão assim que inicie o dia, que é muito legal, tá? Então, espero que você goste da mensagem da reflexão de hoje. A gente vai abrir hoje em Atos 20 e vamos ler do 17 ao 24. Ou ao 22, que eu tô enganada. Do 17 ao 24. Isso mesmo. Então, é Atos 20, 17. Eu já vou ler aqui pra vocês, tá bom? Discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E, logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, e servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão de Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora? E agora, eis que ligado, ou pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Deus, beleza? Então esse foi Atos do 17 ao 24, tá? Então, hoje 9 de janeiro, vamos a nossa reflexão. A única coisa que importa, o apóstolo Paulo enfrentou, sofreu, experimentou e passou por muitas coisas que poderiam facilmente fazê-lo desistir da carreira da fé. O pessoal foi atrás dele, os judeus. Porém, quanto mais difíceis eram as circunstâncias, mais ele se mostrava disposto a servir a Deus, testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Podemos nos perguntar qual a força e o que movia Paulo adiante com tamanha convicção em meio às circunstâncias e a despeito delas. O que movia tanto Paulo? O que dava tanto a ele essa certeza? Ele podia até ter medo, mas ele tinha fé. E a resposta nos é dada no versículo 24. Paulo não considerava sua vida mais preciosa do que o desafio de completar o ministério que tinha recebido do Senhor Jesus. Ministério este que consistia em testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para Paulo, isto era a única coisa que importava, isto era a única coisa que o movia a ir adiante. Então, ele queria testificar, perdão, ele queria testemunhar o evangelho de Deus. Ele tinha certeza, entendeu? Então, ele seguia adiante. Ele dava mais importância a isso do que até a própria vida. Paulo não considerava sua vida mais preciosa do que o desafio de completar o ministério que tinha recebido de Jesus. Então, para ele era mais precioso o ministério que ele recebeu de Jesus do que a própria vida. Olha que coisa sensacional, né gente? E às vezes a gente não coloca Jesus em primeiro lugar, né? Eu falo de mim, às vezes, eu não oro porque eu tô cansada, eu deixo pra depois, ou tenho outras coisas pra fazer e faço primeiro essas outras coisas, depois é que eu vou falar com Deus e a gente esquece de priorizar, né? Esquece de dar a vez, né? A Jesus Cristo, de colocar ele com prioridade na nossa vida e é assim que tem que ser. Porque ele deu a vida dele por nós, né? Sem, com toda certeza, né? Do mundo, Jesus Cristo é o nosso salvador e ele nos amou primeiro, né? Ele me amou primeiro, ele amou você primeiro. Então, a gente tem que fazer como Paulo, né? Ter mais amor, mais respeito, né? Com o ministério que Jesus deu pra gente, colocando Jesus à frente dos nossos problemas, mas também colocando ele em primeiro lugar da nossa vida, né? Então, temos que amar primeiro a Jesus, assim como ele nos amou, né? E depois as outras coisas vão acontecendo, nos serão acrescentadas, né? Assim? E aí vem assim, ó, a pergunta, a pergunta, a pergunta pra você refletir. Qual tem sido sua motivação para ir adiante testemunhando da graça de Deus? Vamos de novo? Qual tem sido a sua motivação? Qual tem sido sua motivação para ir adiante testemunhando da graça de Deus? Qual é a sua motivação? Que o Santo Espírito de Deus, que o Santo Espírito de Deus torne a sua motivação tão única e forte como foi a do apóstolo Paulo. Nesse sentido, que Deus abençoe você. Legal, né? Então, essa é a nossa reflexão de hoje com o título A Única Coisa que Importa. E realmente, Jesus Cristo tem que ser o prioritário nas nossas vidas, né? O único mais importante. Por mais que a gente ame pai, mãe, filhos, esposa, esposa, se não é a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, nada somos, né? A gente não segue em frente. E Jesus tem que ser a nossa prioridade, Ele tem que ser a nossa motivação, Ele é a nossa motivação diária, constante, né? Você acorda, abre os olhos e agradece. Senhor, aqui estou mais uma vez para a honra e glória do Teu Santo Nome, para te servir e te adorar. Sou grata a Ti por mais um dia, né? Então, eu acho que o Senhor Jesus tem que ser a nossa motivação diária. E as coisas estão difíceis, né? Cada dia que passa a gente vê aí cada vez mais coisas absurdas nos jornais, na TV, nos noticiários. E a gente não pode se abater. O cristão não deve se abater. Quem conhece a palavra de Deus sabe que os tempos mais sombrios estão chegando. Porém, a gente tem que se manter fiel, firme, acreditando e confiando que o nosso Senhor Jesus é por nós, que a alegria do Senhor é a nossa força e que com Ele nós podemos tudo. Nós somos mais fortes, somos mais que vencedores. Então, a gente não precisa se abater. A gente pode, sim, se preocupar, porque nós somos seres humanos. A gente se preocupa, né? A gente vê as coisas acontecendo e a gente fica pensativo nas próximas gerações, nos nossos filhos. A gente não sabe quando que determinadas coisas vão acontecer. Se vai ser na nossa geração, se vai ser na dele, se vai ser na próxima. Mas são coisas que preocupam a nós. Porém, a cada dia já baixa o seu mal, né? Então, a gente deve priorizar Jesus, colocá-lo na nossa frente, confiar, entregar a nossa vida a Deus e ter certeza de que vai ficar tudo bem. Porque a gente está sempre renovando a nossa fé e a gente tem que estar presente com o Espírito Santo para que a gente não pereça, para que a gente não esmoreça. Então, vamos fazer como o Paulo. Vamos focar no nosso ministério e ter Jesus Cristo como a nossa motivação, porque ele é o nosso grande e maior exemplo de perseverança, de amor, da vida, né, gente? Então, não existe prova de amor maior do que a de Jesus por nós. Então, vamos lá, vamos prosseguir fiéis e alegres, porque servir a Deus não é um fardo. Servir a Deus é honrar, tá bom? Um beijo a todos, um bom dia para todo mundo, um bom descanso para quem estiver assistindo de noite. E é isso aí, gente. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Até a próxima. Tchau!